É o item de número 11, o item que foi destacado do bloco, relativo ao requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, interposto pela empresa Odaiá, transmissora de energia SA, com vistas à revisão dos termos de liberação parcial referentes às instalações de transmissão integrantes do contrato de concessão número 17 de 2014. Diretor-relator Tiago de Barros Correia, há um pedido de ostentação oral para este item. A Odaiá, transmissora de energia, firmou com a União um contrato de concessão número 17, cujo objeto é a construção, operação e manutenção das seguintes instalações de transmissão. A primeira etapa, que tinha entrada comercial prevista para 9 de 2016, era uma linha de transmissão de 230 KV ligando Juazeiro da Bahia 3 a Juazeiro da Bahia 2 com 1 quilômetro, e uma subestação de 500 e 230 KV em Juazeiro da Bahia 3. Um seccionamento da linha de 500 KV em Sobradinho, Luiz Gonzaga, na subestação Juazeiro da Bahia 3. E uma segunda etapa, com a entrada da operação comercial para o ano seguinte, 9 de 2017, que era uma linha de transmissão 500 KV, Morro do Chapéu 2, Sapéa Sul, com 300 quilômetros. Uma subestação de 500, 230 KV, Morro do Chapéu 2, que é um novo pátio, em 500 KV. E um compensador estático. E a terceira etapa, que era prevista para 2018, que era uma subestação 230 KV, em Juazeiro da Bahia 3. E na décima subcláusula da cláusula sexta, a receita do serviço de transmissão transcrita a seguir, estabelece a RAP independente para a primeira e para a segunda etapa. Então ela tinha as RAPs estabelecidas, qual que era a parcela, de acordo com a cláusula do contrato. E falava o seguinte, na entrada da operação comercial, de parte das instalações de transmissão, independentemente das demais, a transmissora terá o direito às seguintes parcelas da receita anual permitida. Tendo sido cumpridos os prazos da primeira etapa, a FT foram integradas ao SIM, sem pendências próprias. O INS emitiu o termo de liberação provisória, TLP, com recebimento de 100% da RAP. Para a segunda etapa, apenas parte das instalações foram entregues no prazo, pois o compensador estático foi integrado ao SIM, apenas em 5 de nove de 2017, apresentando, porém, pendência não impeditiva própria da ODAIA, razão pela qual o INS emitiu um TLP com 90% da RAP para esse equipamento e com 100% da RAP para os demais. Em 24 de nove de 2017, o INS protocolizou o carto número 74, solicitando a essa agência orientação de esclarecimento sobre ajustes necessários no TLP emitido, tendo em vista dúvidas decorrentes da aplicação conjunta do CAPOT da décima subcláusula transcrita, acima do parágrafo 6.4.3 do submódulo 24.3 dos procedimentos de rede. Por meio do ofício 02, a SRT, a superintendência e da SCT, a superintendência de regulação de concessão e transmissão, responderam à consulta do INS. Em 31 de outubro de 2018, a ODAIA protocolizou o requerimento administrativo com o pedido de mida cautelar, com vista da revisão dos termos de liberação parcial. Em 5 de fevereiro de 2018, o processo foi a mim distribuído. Em 7 de outubro de 18 de outubro de 2018, o oficial da ODAIA para que se manifestasse a respeito da possibilidade de agravamento, se ele reformasse impérdios da decisão profita pela ONS. Em 29 de outubro de 2018, a ODAIA apresentou suas manifestações. É o relatório. A sustentação oral será feita por dois representantes da empresa ODAIA Transmitório de Energia, o senhor Romulo Muniz e o senhor Davi Melo Martins da Cruz. Bom dia a todos. Inicialmente, eu cumprimento a sua doutora diretoria, a minha pessoa, o doutor Tiago Correia, relator desse processo, o senhor procurador, o senhor secretário, demais colegas aqui presentes. Bom, como já muito bem colocado aí por meio do relatório, esse processo trata-se sobre parte de glosa de receita da ODAIA Transmissora. Vou tentar ser bem objetivo, porque eu vou dividir hoje essa tribuna com o meu amigo doutor Davi Melo. Bom, já passando para o primeiro slide, aqui é para apresentar quem é a ODAIA. A ODAIA, na verdade, ela faz parte, ela foi instituída por meio de uma parceria de sucesso feita entre a SEMI e Brookfield, ou seja, a gente não está tratando aqui de um player aventureiro, parafraseando o doutor Tiago Lobão, que já usou esse termo aqui na apresentação anterior. Então, são países que vêm desenvolvendo projetos aqui nessa casa e contribuindo para o setor elétrico. Especificamente sobre o contrato de concessão da ODAIA, ele é dividido em três etapas e a etapa que a gente vai tratar aqui é exatamente a segunda, que tinha a data prevista para a entrada em operação comercial em 4 do 9 de 17 e o prazo de necessidade também previsto em contrato para essa segunda etapa em março de 16. Sobre a glória, especificamente, ali a gente tenta ilustrar por meio da planilha, então em 1 de 8 de 2017 foi reconhecido 100% da receita de forma antecipada para as funções de transmissão relativas à linha de transmissão e à substação. Ato contínuo, em 9 de 4 de 2017, que era a data do marco contratual previsto no contrato de concessão, o compensador estático entrou em operação comercial, porém com uma pendência não impeditiva própria, logo com reconhecimento de 90% da receita. Pendência essa que foi sanada em 5 de 2017, quando passou-se a ter também a receita de 100%. Posteriormente, em novembro de 17, o ANS confuso com relação à deliberação desse termo nos moldes agora apresentados, apresentou essa dúvida para essa agência com base no submódulo 24.3 do procedimento de rede. A superintendência responsável pelo ofício que foi emitido respondeu em janeiro de 18, agora do corrente ano, usando como precedente um despacho que já é aqui dessa casa, o 2809 de 2014, e determinando que o termo de liberação fosse retificado conforme a segunda linha ali, ou seja, para que todas aquelas funções que haviam sido antecipadas a partir de 4 de 9 de 17, que seria a data do marco contratual, reduzissem a sua receita para 90% e só reestabelecesse a partir de 5 de 12, quando o compensador estático sanou sua pendência. Claro e evidente que a concessionária não concordou com essa determinação, apresentamos uma carta, essa carta foi distribuída para a relatoria do doutor Tiago, que apresentou um ofício, esse ofício número 53, ventilando a possibilidade de uma reforma para prejudicar o status até então determinado pela agência, com a possibilidade de que aquelas FT's que tinham sido antecipadas, desde a sua antecipação, fossem glosadas com 90% da receita a partir de 1 de 8 de 17. Então, em 28 de 3 de 2018, o DOEA apresentou uma resposta a esse ofício, no dia 15 de 5, essa resposta foi recebida pela assessoria da diretoria, no dia 16 de 7, entendendo que esse caso era de suma importância, que se precisava fazer um esgotamento do contraditório para a defesa, foi solicitada uma reunião com a relatoria. Todavia, na última quinta-feira, o processo foi pautado, no mesmo dia onde a gente recebeu um e-mail da relatoria informando que essa reunião não poderia ser realizada, em virtude da proximidade do término do mandato do doutor Tiago, e aí que cabe registrar um mandato esse cumprido com excelência. Mas a gente entendia que é necessário essa reunião para poder expor todos os motivos que a gente entende serem devidos, para poder garantir a receita da concessionária. Tentamos tirar o processo de pauta, porém fomos orientados a vir aqui e fazer a sustentação oral no momento em que estamos. O fato é que o submódulo 24.3 do procedimento de rede que foi trazido à tona pelo ONS e que gerou essa dúvida, ele não se presta para definir o percentual de receita que deve ser estabelecido na emissão de um TL. Ele tem por função, única e exclusivamente, definir a emissão do TLD. E aí a gente concorda com o que está no procedimento de rede, especificamente no item que foi destacado pelo ONS, que é o 6.4.3, que para a emissão de TLD, de fato, você precisa estar com todas as funções de transmissão em operação sem pendência. Até porque o TLD é o marco que a concessionária tem até para poder fazer o resgate da garantia de fiel cumprimento. Então, a gente entende que esse submódulo trazido pelo ONS não tem qualquer relação com o tema que estamos discutindo. Da mesma forma, o despacho 2809, de 2014, ele trata para casos específicos de não atendimento dos marcos previstos no contrato de concessão. E aqui, no caso da UDOIA, as funções de transmissão foram antecipadas e apenas a função de transmissão relativa ao compensador estático entrou em operação na data devida, porém com uma pendência não impeditiva própria. Dessa forma, senhores, nós temos aqui, para a função de transmissão do compensador estático, que 100% é a operação comercial integrada ao SIN em 4 de nove de 2018, ou seja, na data contratual, com uma pendência não impeditiva própria para a emissão de TLD, e isso é o que está no procedimento de rede. A gente entende que, nesse caso, sim, é o caso do artigo 7º, parágrafo 3º da 454, resolução que se presta para definir os percentuais de receita por FT liberada. Nesse caso, com pendência não impeditiva própria, logo, 90% da receita. Todavia, para as funções de transmissão relativas à linha de transmissão e à substação, a gente, que foi entregue antecipadamente em 1 de 8 de 2018, 100% de operação comercial integrada ao SIN, sem pendências próprias, é o caso do parágrafo 2º do artigo 7º da mesma resolução 454, que prevê de forma clara que 100% de receita para FT liberada para operação comercial sem pendência própria. Exatamente o que foi destacado pelo ONS, quando da emissão do primeiro termo de liberação, que elencou todas as funções de transmissão e essas que foram antecipadas, e deixou de forma clara ali que não havia pendência própria na data de 1 de 8 de 2017 para essas funções de transmissão. Logo, deveria ser reconhecido 100% da receita. Agradeço ao senhor, meu amigo Davi, para fazer a complementação dessa apresentação. Bom dia a todos. Em sequência, a apresentação do Rômulo. Eu trago aqui um mapa com todos os projetos dessa parceria de sucesso entre SIM e Brookfield. Verifiquei agora, falta apenas um projeto no estado de Minas Gerais, um grande projeto, que é a Mantiqueira Transmissora de Energia. Estamos falando de um CAPEX aproximado de 9,4 bilhões, ou seja, isso demonstra que esta parceria, além de sucesso, chegou para ficar. Não é nenhum aventureiro. Já entregamos, entregamos diversos projetos antecipadamente. E vale destacar, inclusive, que a própria SIM já é presente há mais de 15 anos em construção de linha de transmissão no Brasil. Já entregou aproximadamente 10 mil quilômetros de linha. E a Brookfield, em especial, é um player que já está há mais de 100 anos no setor elétrico brasileiro. Ela iniciou sua operação aí na Light Rio, ainda na época dos canadenses. Nesse próximo slide, demonstra também o benefício sistêmico que gerou a antecipação da energização da subestação Morro do Chapéu 2 e da linha de transmissão Morro do Chapéu 2 para Sapiaçu. Um exemplo prático foi a energização do setor de 230 da subestação da Chesf pela energização da subestação Morro do Chapéu 2, da Odoiá, que possibilitou o início da operação comercial do Parque Eólico Serra Azul, do agente Enel Green Power, um assistente da Chesf. Bem como os demais players de geração naquela região ali, EDF, EDP, Rio Enes, que anteciparam parte dos seus marcos. Ou seja, demonstra aqui que a antecipação para 1 do 8 dessas FT em específico, trouxe benefício sistêmico. E não somente uma antecipação de receita para o agente. Quanto à razoabilidade da recomendação, destaco aqui que, reforçando, trata-se de obras que foram entregues 100% recepcionadas pelo sistema interligado. A pendência não impeditiva própria do compensador estático foi somente com relação à entrega de documentação, seria a aprovação do modelo ATP, que não gerou nenhuma restrição operativa nesta função. Ou seja, 100% benefício e na data contratual, como o Romulo colocou, foi em 4 de setembro. E essa pendência foi sanada em 5 de dezembro, que daí, sim, fez juiz a 100% dessa receita. Essa reforma para prejudicar o empreendedor não é razoável e, obviamente, desestimula o investimento. Para você antecipar uma obra, como todos sabem, você aplica recursos extras, recursos adicionais, justamente para alcançar esse objetivo. Quanto à glosa da Odoiá, é relativa tão somente às obras que foram antecipadas, às funções que foram antecipadas. Obviamente, isso não é previsto no procedimento de rede, mas entendemos que seria razoável a aplicação, por analogia, da lógica da PVI, constante na resolução 729 e na 782. Ou seja, se tem uma função indisponível, a PVI, nesse caso, por analogia à glosa, deveria ser aplicada tão somente naquela FT, que, neste caso, reforço, 100% operacional, uma questão documental. E vale destacar também que a resolução normativa 454 de 2011, que, neste momento, está em período de audiência pública, e se ventilou, inclusive, pela SRT, através de uma nota técnica, a possibilidade da revogação do despacho 2809, deixando de forma mais transparente, mais clara a sua função. E, como conclusão, reforço o já comentado pelo doutor Romulo, que o submódulo 24.3 do procedimento de rede não presta para avaliação do percentual de receita da concessionária, e sim define critérios para obtenção do TLD. O despacho 2809, de 14, não deve ser utilizado para justificar a glosa da Rápida, ou do IAP, pelos motivos também já expostos. A possibilidade de agravamento da situação originária dos TLDs viola, inclusive, um princípio processual civil, que seria a proibição do formato impégios, e a negativa da reunião solicitada com a relatoria, apesar de os motivos estarem totalmente justificáveis, mas não permite esgotar o direito constitucional de contraditório e ampla defesa do agente. E, mais uma vez, a antecipação gerou um excelente benefício sistêmico para a região. Diante do exposto, a ODOIA requer que seja, inicialmente, que seja garantido a receita da concessionária, conforme o primeiro TLP emitido pelo INS, ou seja, com 100% da receita das duas funções que foram antecipadas, e, alternativamente, caso esta diretoria não acate esse nosso pedido, que o processo seja remitido para a Procuradoria-Geral, porque fatos novos com questões de direitos envolvidas, e, após retorne à relatoria, seja possível uma reunião presencial com a gente para esgotamento contraditório e ampla defesa. Agradeço a todos. Bom dia. Obrigado. Procuradoria? De fato, a Procuradoria não foi consultada sobre esse processo. Em geral, a questão jurídica que eu vislumbro aqui é a questão da reforma as impérias. É possível, sim, o agravamento de uma decisão no âmbito administrativo, desde que o agente seja previamente intimado, como foi no caso. Então, foi observado o contraditório e ampla defesa. E a questão da reunião presencial, seja com o diretor, com o superintendente, com o procurador, não faz parte do rito, realmente, do contraditório e ampla defesa. Embora, sim, seja desejável, realmente, que a ANEL tenha um histórico de receber os agentes, mas não é obrigatório, e sua não realização não configuram a violação ao devido processo legal administrativo. Bem, eu me desculpo por não ter recebido mesmo. De fato, eu tenho o hábito de fazer. Entendo a importância na decisão que retira 10% da RAP, mas, efetivamente, não tem mais horário. E, nesse caso, a gente tinha uma convicção já formada a partir da documentação lida. Então, eu trouxe também para a deliberação da diretoria para que ela pudesse, se for o caso, como no exemplo passado, pedir alguma visa e mostrar a divergência. Mas é um assunto que precisa ser resolvido. Então, trata-se aqui de requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela EDA transmissora com vista à revisão dos termos de liberação parcial emitidos pelo ONS referentes à construção, operação e manutenção da LT 500KV Morro de Chapéu 2, Sapéa Sul, com 300 km, da subestação 500KV 230 Morro de Chapéu 2 e de um compensador estático de menos 100 e mais 200 M-Bar. Todas as partes das instalações de transmissão entregantes do contrato de concessão número 17. Inicialmente, o ONS emitiu um termo de liberação provisória para cada uma das seguintes instalações da primeira etapa, sendo os dois primeiros A e B, com recebimento de 100% da RAP e o terceiro C, com direito de recebimento de 90% da RAP, em respeito ao estabelecido no item 6.4.3, o submódulo 24.3, os procedimentos de rede. Então, a LT 500KV Morro de Chapéu, com 300 km, recebeu 100%. A subestação, 100% e o compensador estático, 90%. O telepermitido para o compensador estático, com 90%, deveu-se à existência de pendência não-impeditiva própria da DOEA no requisito de fornecimento de modelos reais para simulação e relatório de comissionamento. Conforme estabelecido na resolução 454, a operação comercial provisória de uma instalação é permitida quando não houver pendências impeditivas próprias, ainda que existam pendências impeditivas de terceiro e ou pendências próprias não impeditivas. A operação comercial definitiva de uma instalação ocorre na inexistência de qualquer tipo de pendência. O termo de liberação parcial é um documento emitido por ONES, autorizando a transmissora a iniciar, a partir da data específica, a operação comercial provisória das funções de transmissão discriminadas, não havendo pendência impeditiva própria. E, de acordo com o parágrafo 6.2.7, do submódulo 24.3, dos procedimentos de rede, as novas concessões de transmissão oriundas de leilão, o NS deverá emitir um TLP para cada função de transmissão, caso essa esteja concluída e apta a operar e não existam pendências impeditivas próprias. Por sua vez, o parágrafo 6.4.3, do mesmo submódulo, dispõe que, para as obras objeto de contrato de concessão, a emissão do termo de liberação definitivo somente ocorrerá quando todas as FT's deste contrato estiverem integradas e sem pendências. Este, no caso das pendências próprias ou de terceiros, em um a mais FT's de um contrato de concessão. Todas as demais FT's do contrato serão mantidas com TLP com pendências. Na aplicação do disposto do parágrafo 4.4.3, dos procedimentos de rede, levou o NS a formular, em 24 de outubro de 2017, a seguinte consulta à superintendência de regulação de transmissão e de concessão de transmissão, SRT e SCT. O TLP emitido pelo DOEA Transmissora de Energia para a primeira etapa do contrato com recebimento de 100% da RAP, por não apresentarem pendências próprias até o momento da emissão, deverão ser revistos para o recebimento de 90% da RAP por conta da pendência não impeditiva própria da transmissora registrada no compensador estático da subestação Morro de Chapéu, parte integrante da segunda etapa? Ou somente o TLP referente à segunda etapa deverá ser revisto para o recebimento de 90% da RAP, tendo em vista que já citado o compensador estático pertencia a esta etapa? Ou, em terceiro, o termo independente das demais constantes da décima subcláusula da cláusula sexta do contrato de concessão já transcrito acima, isenta a transmissora de estar sujeita à aplicação do também já transcrito item 6.4.3, do submódulo 24.3, e das restrições cabe apenas a RAP do compensador estático? As superintendências, no dia 10 de janeiro de 2018, informaram à ONS que, para o recebimento de 100% da RAP estabelecida para o empreendimento, é necessário que ocorra entrar na operação comercial do conjunto de instalações como um todo, sem pendências não impeditivas próprias nas instalações, e que deverá ser aplicado o disposto no espaço 2.809, que consolidou o entendimento deste colegiado que a não conclusão de alguma das demais instalações integrantes do objeto de um contrato de concessão deve ser caracterizada como pendência não impeditiva própria na análise da entrada na operação comercial de determinada função de transmissão. Ao interpretar a orientação das superintendências da ANEL, o ONS procedeu à retificação do TLP da seguinte forma. Para a LT, 500KV, Monte Chapéu 2 e Sapéu Sul, ela manteve a RAP em 100% no período de 1 de agosto de 2017 a 3 de nove de 2017. E, a partir então, do dia 4 de nove, a RAP foi para 90% e depois ela volta para 100% a partir do dia 5 do 12. Então, ela fica como 100%. Quando entra a outra etapa, como não foi terminado, então, considera como não impeditiva, mas teria uma pendência e depois a pendência sai. E para a substação, a mesma coisa. Já para o compensador estático, é quando ele entra, no dia 4, ele entra com pendência e na hora que a pendência sai, no dia 5 do 12 e 17. Inconformada, a EUDOA protocolizou o requerimento administrativo com o objetivo de ver reformado o entendimento que levou às retificações processadas pelo INS para que os termos de liberação parcial fossem emitidos sem qualquer glosa em relação à substação, fora o compensador e à linha de transmissão naquele período de 4 do 9 a 4 do 12 de 17. Com o fundamento de que pendência de uma única instalação, quando todas as funções previstas no contrato estão prontas e gerando benefícios para o sistema, não pode ensejar uma penalização gravíssima para o concessionário. Ainda no entendimento da EUDOA, se a função de transmissão está plenamente operacional, com outras EFTs integrantes à concessão, ela já está produzindo benefício sistêmico, cumprindo o seu papel de disponibilizar o serviço público de transmissão de energia elétrica, devendo por esse motivo a pendência ficar restrita exclusivamente à EFT e se encontrava com pendência não impeditiva. Aqui observo que a orientação ONS foi sustentada no entendimento do próprio colegiado da ANEL, com substanciado no despacho de 2.809, que positivou a interpretação da Resolução 454 para os casos em que não tivessem sido concluídas todas as EFTs de um determinado contrato de concessão, de modo que a não conclusão de alguma das instalações integrantes objeto de um contrato de concessão pode ser caracterizada como pendência impeditiva própria, de forma que a concessionária deverá receber 90% da RAP até que a EFT seja concluída, conforme estabelece o paráfro terceiro artigo 7º da Resolução 454. Portanto, em situações nas quais o contrato de concessão estabeleça que todas as instalações devem estar em operação comercial numa data específica, que é o caso do contrato em tela, ou no atendimento a essa determinação, caracteriza pendência não impeditiva própria, cabendo à transmissora o direito de receber 90% da RAP da EFT e de iniciar a operação comercial provisória até que todo o objeto do contrato de concessão seja concluído. Assim, ao tempo em que o despacho 2.809 confirmou a emissão da TLP para cada uma das EFTs de um contrato de concessão e, com isso, o direito de recebimento da RAP correspondente, a não conclusão da totalidade do escopo, o contrato caracteriza a pendência não impeditiva própria da transmissora com a consequente limitação de recebimento de 90% da RAP. Portanto, o fato do compensador estático não ter entrado na operação em conjunto com o LT Morro de Sapel caracterizou a pendência não impeditiva própria da segunda etapa do contrato, o que autorizou a emissão do TLP com 90% da RAP a partir da entrada na operação nessas instalações. Isso é, a partir de 1º de agosto de 2017. Posteriormente, a entrada na operação comercial do compensador estático com pendência impeditiva própria autorizou o recebimento pela concessão de 90% da RAP desse equipamento, mas, atretanto, não descaracteriza a pendência não impeditiva própria da segunda etapa no contrato de concessão 17, de modo que tanto a LT Morro de Chapéu e Sapé-Açú quanto a subestação Morro de Chapéu devem permanecer recebendo 90% da RAP até que seja regularizada a pendência do compensador estático que ocorreu em 5 do 12. Por entender tratado de agravamento da decisão proferida pelo ONS, oficiaia o DAIA para que se manifestasse sobre esse entendimento. A recorrente afirmou que ao cogitar a hipótese de agravamento da situação da ODAIA, o eminente relator não considerou o fato de que as instalações de transmissão tiveram antecipação da entrada na operação comercial. Entende o DAIA que a antecipação das instalações trouxe benefício sistêmico e que por esse motivo ia ser remunerados com 100% da RAP. observo que a manifestação da recorrente se limita a repisar na tese de que a redução da RAP poneria sua eficiência em ter antecipado a entrega de partes das instalações. Entretanto, ouvida-se que a antecipação da entrega das funções de transmissão devem ser remuneradas em sincronia com a regulamentação aplicável, como já detalhado nesse voto. A CUNS deve proceder os ajustes do TLP da seguinte forma. Então, para a linha de transmissão Morro do Chapéu 2, Sapé-Açul, 90% da RAP de 1º de agosto até o dia 4 do 12 de 2017. E a RAP 100% a partir do dia 5 do 12. Para a subestação Morro do Chapéu 2, RAP de 90% de 1º do 8 de 2017 até o dia 4 do 12 de 2017 e de 100% a partir do dia 5. E para o compensador estático, 90% da RAP do dia 4 do 9 de 2017 até o dia 4 do 12 de 2017 e 100% a partir do dia 5. Diante do exposto considerando que com os processos 48500-000602-2018-1990, eu voto por conhecer do requerimento administrativo com o pedido de mida cautelar interposto pela UDAI a transmissora de NGSA com vistas à revisão do termo de liberação parcial referentes às instalações de transmissão entregadas com taxa de concessão para no mérito negar e provimento e determinar a ONS que promovam a revisão dos TLPs emitidos no âmbito do contrato de concessão número 17 para refletir a adequada aplicação da regulação pertinente nos seguintes termos. Então, repete que a linha de transmissão RAP de 90% de 1º do 8 de 2017 a 4 do 12 de 2017 100% a partir do dia 5 do 12 para a subestação mesma coisa e para o compensador estático 90% a partir do dia 4 do 9 de 2017 até o dia 4 do 12 e 100% a partir do então e considerar prejudicado o pedido de mida cautelar tendo em vista a decisão de mérito é o voto. Em discussão Em votação Voto com o relator Acompanho o relator Também voto com o relator Proclamo que a diretoria então decidiu por conhecer do requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela ODOIA transmissora de energia SA com vistas à revisão dos termos de liberação parcial referentes à instalação de transmissão integrante do contrato de concessão 17-2014 para no mérito negar-lhe provimento e primeiro determinar a ONS que promova a revisão dos TLPs emitidos no âmbito do contrato de concessão 17-2014 para refletir a adequada aplicação da regulação pertinente nos seguintes termos LT500KV Morro do Chapéu 2 Sapéia Sul com 300 km RAP 90% de 1º de agosto a 4 de dezembro de 2017 RAP 100% a partir de 5 de dezembro de 2017 ASE 500-230KV Morro do Chapéu 2 Novo Pátio 500KV 6 mais 1 e tal 300 MVA RAP RAP também é da mesma linha de 90% de 1º de agosto a 4 de dezembro de 2017 e RAP de 100% a partir de 5 de dezembro de 2017 Compensador estático também a mesma coisa 90% no período de 4 de setembro de 2017 a 4 de dezembro de 2017 RAP 100% a partir de 5 de dezembro de 2017 e por último considerar prejudicado o pedido de medida cautelar tendo em vista a decisão de mérito proferida nesse momento Próximo item RAP1 RAP 1 RAP1 O que é isso?